Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, e hoje eu estou aqui em Viracopos, no aeroporto Viracopos, em Campinas, e nós estaremos indo para Porto Seguro, voo direto, sabe por onde? Tudo Azul, é, programa de utilidade, tudo azul, de graça, passagem aérea, sabe por quanto eu paguei as milhas? 6 mil milhas para Porto Seguro, Campinas para Porto Seguro, voo agora na sala VIP AMBAR, vou comer, beber de graça, vou mostrar tudo para vocês, e vou ensinar vocês também a usufruir de graça, com passagem aéreas, através de milhas, pontos do seu cartão, voar através da companhia aérea parceira do seu cartão, e também usufruir das salas VIPs, as melhores do Brasil, de graça, sem pagar nada por isso. Vocês devem estar se perguntando, ah, tem anuidade no cartão de crédito, não tem anuidade nenhuma, você consegue ter o cartão de crédito, tendo anuidade isenta por gastos, por afinidade, por relacionamento, ou não ter anuidade nenhuma no seu cartão de crédito, e é sobre esse assunto, que iremos estar aqui no canal, hoje. Tchau, 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 tchau. Subindo aqui as escadas que você viu pelo embarque, eu vou agora para o lado direito, na parte do desembarque, agora eu estou mostrando para vocês ali, ó, e daquele lado de lá, do lado de lá, que vocês vão ver o embarque, e através do embarque, eu já vou para a sala VIP, tá certo? Acompanhe comigo então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você não tem um cartão de crédito bom, que te dá acesso à sala VIP, por exemplo, você vai gastar dinheiro aqui, por exemplo, no Franz Café, que nem o pessoal está aqui agora, é se alimentando no Franz, tá vendo? Por não ter um cartão bom, e um cafezinho desse, para você ter ideia, por exemplo, ó, um prato aqui de comida, é R$48,00, né? Estou mostrando para vocês aqui, conforme está no cartaz aqui do café, né? Então, o suco, tá vendo? R$22,00, um cappuccino, tá vendo? Franz Café, R$22,00, R$20,00. Geralmente, aqui o café, você vai pagar R$9,00, R$12,00, dependendo do lugar que você está aqui no aeroporto, né? Então, é importante você saber todos os benefícios que o seu cartão de crédito dá. E o nosso canal, há mais de cinco anos e meio já, na plataforma do YouTube e em outras redes sociais, sou um dos maiores influenciadores digitais do Brasil e do mundo, em termos de cartões de crédito, bancos, milhas aéreas, pontos e tudo mais, você encontra no nosso canal, cartões de crédito, alta renda, tá? Já estou passando aqui pelo embarque, para que vocês possam conhecer a sala VIP, âmbar, aqui no aeroporto da Copes, tá certo? Pode ter certeza, o que a gente produz no nosso canal é de altíssima qualidade, que é muito carinho para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Já vamos entrar para o embarque. Vocês observam a quantidade de pessoas que estão gastando dinheiro em restaurantes, cafequerias, aqui no aeroporto, dá uma olhadinha aqui no Starbucks para vocês verem. E vocês viram aí, o pessoal me reconheceu, né? Aqui é assim, e aqui do lado direito, após o dia do grão, já é a sala VIP. Mas o que eu chamo de atenção para vocês é o seguinte, observem a quantidade de pessoas que estão gastando dinheiro sem ter conhecimento que poderia estar aqui dentro, comendo e bebendo de graça. Agora dá uma olhadinha para vocês verem. Nós temos muito trabalho para fazer referente a isso, tá? Ajudar essas pessoas a mudar o comportamento. Lógico que uma sala não aguentaria essa quantidade de três pessoas, mas o fluxo de pessoas usando a sala VIP faz com que o aeroporto traga mais salas, né? Então, é aqui que nós estaremos indo, na sala é uma planta. Eu estou com a máscara porque, ao passar aqui no aeroporto ainda, eles exigem que você use máscara quando você entra pelo check-in. Mas depois já acabou, tá? É gostoso, gratificante você ser reconhecido nos lugares que o pessoal me reconheceu, né? E é bom que o vídeo pegou, que vocês viram aí. A gente vai entrar aqui nessa sala VIP e nós vamos usar o cartão Pride Pass. Aqui aceita o lounge aqui também, tá? Menos o Dragon Pass. A gente vai entrar aqui no aeroporto ainda. A gente vai entrar aqui no aeroporto ainda. A gente acessou o pessoal com o Pride Pass. Esse aqui é o cartão Pride Pass americano, que é ilimitado em sala VIP e com convidados. Ok? Bem, gente, a gente está aqui na sala VIP Andor Club. E agora é do almoço. Então, o que tem no almoço aqui? Dá uma olhadinha. Sopa, sopa de abóbora, arroz, trogonofe de frango, uns docinhos, saladinhas de frutos que acabou de chegar, saladas, verde, aqui também tem, muito gostoso, pães, e a cada momento eu vou mudando, café da manhã, almoço, e eu estou com máscara, que devido a estar perto dos alimentos, eles esperem que use máscara, então só para você entender, e aqui estão os pratos para a gente se alimentar, que eu vou pegar aqui agora, aqui atrás tem uma geladeirinha, deixa eu mostrar para vocês, Deixa eu lavar a mão, os copinhos, refrigerantes, chás, suco, refrigerante, água com gás, água sem gás, cervejas, tá, e tem destilado também, é só pedir para eles no bar que eles tem destilado também, tá, Deixa eu mostrar para vocês aqui, a sala de ponta a ponta, dá uma olhadinha aqui, e vocês já sabem, caso vocês tenham, caso vocês tenham, fazer uma reunião, uma live e tal, tem esses espaços fechados, que você pode escolher, tem cliente dentro, então eu não vou abrir, mas você tem esses espaços também, que vocês podem escolher, tá. E aí Olha gente, então, é pouquinho, é pouquinho, mas você pode repetir, né, então, peguei um pãozinho de sabata, uma saladinha, ó, só um pouquinho de sal, um vinagretinho, né, um azeite, ó, um azeitinho, pronto, né, E você vai se alimentar aqui, você viu como que eu fiz? Peguei o cartão para a ITPS, apresentei com comprovante de passagem, de graça, o cartão é ilimitado, né, Eu também posso levar dois convidados que eu visitar neste cartão, eu teria outros, de outros cartões ilimitados, mas se tivesse aqui duas, três, quatro, cinco saladinhas, eu poderia conhecer todas, se eu quiser, através dos cartões que eu tenho, E vou explicar para vocês passo a passo como que você também vai usufruir disso, né, dá uma olhadinha nesse espaço aqui para você descansar, dá uma olhadinha para eu postar para vocês, né, depois do almoço, descansar gostoso, maravilhoso, essas cadeiras maravilhosas, né, Gente, tá divino, ó, um ovinho, chique, né, e uma aguinha, né, uma beleza, uma água dessa lá no aeroporto, dez reais, né, quinze reais uma aguinha dessa, aqui é de graça, E você está esperando o quê? Para vir conhecer com a gente, com o que você vai usufruir de tudo isso, totalmente grátis. Os destilados, dá uma olhadinha, uma arula, uma delícia, balanthais, red label, hunk, Olha que bar bonito, né, e o vinho, aqui mesmo você se serve, se quiser algum que não esteja aqui, você pede para o atendente, eles tiram para você aqui, ó, Pegar um vinhozinho, olha gente, esse daqui é uma delícia, tá vendo? Vou mostrar para vocês, ó, uma beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, e por que que eu explico para vocês aqui no canal, por que tem um cartão de crédito bom? Porque esses cartões aqui, ele facilita para você os acessos ao Salavip, então por exemplo, se tem um cartão Ducks, por exemplo, é o número do Brasil, né, então você tem acesso ao private pass, ao lounge key, Um cartão como o TudoAzul Infinity, por exemplo, que dá passagem aérea grátis, né, então você viajaria com duas passagens grátis, nacional ou uma internacional, uma nacional e uma internacional grátis, sem pagar nada, né, usando os pontos que o cartão te dá. Então você tendo um cartão como esses, que são bons e que tem benefícios que levam você a Salavip, a voos internacionais, nacionais, acúmulo de pontos e milhas, esses cartões fazem com que você tenha mais benefícios, mais rápido que aqueles outros comuns. Então, aqui no canal eu vou explicar para vocês isso, qual é o melhor cartão para você acumular pontos e milhas mais rápido, como fazer para ganhar pontos, milhas e poder viajar de graça, poder entrar em uma Salavip de graça, sem passar vergonha em nenhuma Salavip, né, lounge key, dragon pass, private pass, tudo isso no seu cartão de crédito. E você se pergunta assim, mas tem anuidade, Leandro, nenhuma anuidade de nenhum desses cartões. Passagem aéreas grátis, ó, transfero urbano de graça, chip de viagem grátis e também aluguel de veículo grátis. Tudo isso o seu cartão te dá, além de benefícios residenciais, em viagem, seguro de viagem, perda em roubo de cartão, garantia estendida, seguro proteção de compra, seguro proteção de preço, você tem conexão aérea, perde o voo por algum motivo devido a companhia ter cancelado o voo, por exemplo, restituição da passagem. Legenda Adriana Zanotto